voltando ao aquário agora está com um pouco mais de peixes esses são os coloridos conhecidos como grupos são peixinhos pequenos não crescem poderia ter colocado aqui 150 grupos só coloquei 70 grupo 5 tilápias não sei se vocês estão vendo aí mas tem uma tilápia ali elas são 5 tilápias e tem o meu 7 dojos por isso eu não quis colocar por isso eu não quis colocar 150 grupos optei a por menos grupos e colocar meus dojos junto com eles e deixar meus os dojos aqui e coloquei também olha a curiosa as tilápias são muito curiosas olha ela veio aqui no vidro ela vem olhar o que é são muito curiosas mesmo está bem saudável belezinha se alimentando tudo bem todos eles estão se alimentando normal normalmente tem uns aqui que são muito lindos normalmente os machos porque a fêmea só colore a cauda raramente ela colore um pouco do corpo mas os machos eles colorem todos eles colorem o corpo inteiro alguns colorem até a cabeça outros não outros ficam coloridos partes e partes ficam sem cores né como eu disse olha a tilápia muito curiosa é um filhotinho ainda aproximadamente três semanas não passa esse é da segunda cria eu coloquei um ou duas foi uma que eu tô caçando ela onde ela está ela está aqui essa é da primeira cria tá vendo ó se alimentando normal saudável eu coloquei elas aqui por porque eu coloquei a tilápia aqui lá na caixa eu não consigo ver o desenvolvimento dela e futuramente eu quero vender alevinos de tilápia e para isso eu tenho que estudar sobre elas e agora eu tenho a oportunidade de vê-las crescendo ver o desenvolvimento delas né ver como elas reagem temperatura oxigênio se está muito ou pouco elas normalmente vão apresentar um primeiro do que o gupis porque o gupis é um peixe muito resistente o meu dojo eu não sei se ele é muito resistente porque é a primeira vez que eu tenho um dojo nunca tive um dojo então ela é muito curiosa aqui no vidro quer ver minha mão aqui ela está aqui no vidro querendo curiosa para saber o que que é não coloquei muitos já mesmo para até na parte de filtragem fica melhor fica mais fácil ser filtrado olha para você ver ó tem muito espaço ainda no aquário vou aumentar a oxigenação ali ó né que eu adaptei a bomba com três saídas uma vai para o filtro uma saída vai para o filtro outra saída para duas pedras porosas se eu parar de filtrar olha aumenta a oxigenação se aumentar demais a oxigenação muito oxigênio também faz mal ao peixe aí eu passo a parte de filtragem ah mas aí os peixes vai ficar sem oxigênio não o filtro também produz oxigênio não sei se ele produz até mais porque olha o tanto que a água balança às vezes ele gera mais oxigênio ainda do que as pedras porosas mas eu quero utilizar eles os três funcionando desse jeito ó ó exatamente assim duas pedras porosas uma no canto uma no meio e o filtro e aqui a facilidade de eu aprender também sobre a tilápia será maior do que lá na caixa porque eu vou estar vendo ela e quando ela chegar a um certo tamanho que os de lá não comam elas eu passo elas para lá minhas matrizes ó são minhas matrizes esses todos criados aqui são filhos delas não são só duas tem mais não sei quantas são ó são matrizes os machos ó tem o macho de cobra tem o tigre o grupo tigre o grupo cobra e tem espécies misturadas né aqui serão misturados ficam lindos eu não tenho a intenção aqui de fazer grupos de linhagem serão misturados ficam lindos também né eu tenho aqui vários aqui ó que são cria daqui nasceram aqui né são lindos alguns libist e eles são todos curiosos eu levo a mão pra cima e vai tudo lá pra cima aí eu olho pra baixo aí eles vem aqui pra baixo todos eles são curiosos ó nascido aqui ó bonitinho ainda é filhote ainda não está todo formado e eu acredito que vão se adaptar aqui legal não quis colocar nada no fundo pra forrar nem cascalho nem substrato nada no fundo pra que se aproveite melhor a ração olha eu jogo a ração lá ela com o tempo ela se afunda e eles vem e comem ela aqui no fundo se tiver algumas coisas aqui no fundo se eu forrar esse fundo do aquário vai se enterrar e virar amônia é muito prejudicial aos peixes então eu pretendo deixar ele assim é uma vista ótima muito bonita viu você tem um negócio desse dentro de casa pra que você possa ver eles assim é fantástico ainda falta comprar algumas coisinhas pra manter a água assim porque com o tempo ela vai ficar verde eu não tenho filtro UV tenho que comprar um filtro UV pra tá utilizando ele nesse aquário mas por hora ficará assim eu acho que tá ótimo quando eu tiver condições eu vou comprar o filtro UV e vou melhorar melhorar a qualidade do aquário e se possível também melhorar o meu filtro porque eu estou utilizando um filtro ele é um filtro de aquário pequeno ó um filtro pequeno então eu não sei a capacidade dele eu não sei se ele suporta uma filtragem porque olha ele é só uma espuma não tem mais nada nada, nada, nada eu pretendo colocar olha essa seria a parte da frente do aquário onde eu olharia por aqui mas como o rack foi pequeno meu rackzinho foi pequeno e o espaço que eu tenho também é pequeno eu quis colocar ele virado até porque a vista por aqui ó não é ruim seria melhor logicamente seria melhor e olhar por aqui mas eu achei muito legal muito legal mesmo não me arrependi de ter comprado pretendo comprar mais para que eu separe as minhas espécies aqui eu tenho Gups lá na minha caixa eu ainda tenho Molinésia Prati Espada Kings eu só tenho um lá não pretendo pôr ele sozinho no aquário se possível quando eu adquirir quantos sóis eu comprarei mais alguns casais e aí sim eu colocarei eles também no aquário não quero mais criar eles na caixa não vejo eles na caixa por ter muita água o filtro V ele precisa ser um filtro muito forte e aí fica sendo um filtro muito caro eu não tenho condições ainda de ter um então eu vou estar trazendo eles para o aquário será mais fácil de cuidar eles separados serão mais fácil de eu separar os filhotes deles também de eu cuidar dos filhotes deles para que eles não comem porque o filhote deles nasce eles comem aí ficará mais fácil olha esse amarelinho ali eu já tentei filmar ele várias vezes ele corre ele é muito aresco mas um peixe fantástico lindo lindo mesmo só que eu não consigo esse aqui ó é um cobra também já nascido aqui não consigo ver eles ó já não sei nem para onde ele foi mais mas tem peixes aqui fantásticos peixes muito lindos possivelmente eu possa começar a vendê-los também mas por enquanto esses serão minhas matrizes eu ainda estou aprendendo com eles ao aprender parei em grupos mais aprimorados mas uma qualidade melhor e aí eu posso estar comercializando eles mas por enquanto é só como hobby e um hobby muito gostoso você vê seus peixinhos assim é muito gostoso eu olhar essas tilapinhas aqui crescendo cara vai ser fantástico eu tenho tilapes lá no meu tanque que dá mais de um palmo mas eu não vi elas crescendo apenas elas cresceram mas eu não vi como não vi o crescimento delas passo a passo né ou que seja uma vez por semana eu não vi eu apenas via a pontinha da cara delas quando eu ia tratar delas e só e não via mais né esse aqui eu disse que nasceu aqui ó também é um cobra tá muito arisco ainda não se acostumou com aquário mas já já vai acostumar ele deu agora correr né ele irá se acostumar aos poucos eles vão se acostumar até igual os dojo ó já estão mais parados já ó não estão muito correndo e é isso aí começando uma criação de e gups dojo chilápias e eu acho eles muito bonita vale a pena galera se vocês gostam de peixe são lindos peixe muito fortes resistentes e ocupa um pouquíssimo espaço e é isso aí um abraço fiquem com Deus